Imagina você chegando naquelas portas automáticas de abre e fecha, sabe? Tipo aquelas de shopping. Aí você chegou na frente da porta, ela se abriu, você passou e avistou um enorme corredor. Nesse corredor, cada trajeto tem uma nova porta. Você vai passando por ele e essa porta vai abrindo e fechando, abrindo e fechando. Mas esse sensor é somente do lado de fora. Depois de você ultrapassar a porta, você não consegue voltar. Conseguiu imaginar? As veias do nosso corpo funcionam mais ou menos assim. Elas possuem válvulas no seu interior. Assiste o vídeo que eu vou explicar pra você. Olá, eu sou Alex Dornelis, sou cirurgião vascular. E o médico vascular é o especialista que trata e previne as doenças da circulação. Conforme o chamado que eu fiz ali pra esse vídeo, eu vou explicar primeiramente um pouquinho da circulação pra depois explicar como funciona as válvulas das veias. Então pegamos um exemplo, uma parte do corpo, o coração tá aqui e os pés tão lá embaixo. Imagina que isso sejam os pés, meu desenho não é muito bom. A partir do coração saem as artérias que levam o sangue pra todas as extremidades e em contrapartida as veias vão trazer esse sangue. Depois que ele já levou oxigênio e nutrientes pra todas as partes do corpo, esse sangue vai ser devolvido ao coração através das veias pra que esse sangue seja distribuído novamente. Vai sair do coração, vai passar no pulmão, pegar novo oxigênio, volta ao coração e é distribuído pra todo o corpo novamente. E essas veias então, elas vêm das extremidades de volta ao coração, mas ela não tem a força dessa bomba, que é o coração, quando é mandado pela artéria. E dentro dessas veias, elas possuem válvulas pra que o sangue siga somente em direção ao coração. Por exemplo, aqui eu tô desenhando uma veia e aqui eu tô mostrando as válvulas dentro das veias. Quando o sangue tá subindo, a válvula abre, quando o sangue quer voltar dentro da veia, ele não consegue e aí a válvula fecha. Porque quem tem que levar o sangue pras extremidades são as artérias, as veias só trazem de volta, por isso esses sistemas de válvulas dentro dela. Então vamos ver aqui o ecodoppler, que é um exame que a gente faz pra avaliar a circulação de todo o corpo. A gente pode fazer dos membros superiores, dos membros inferiores, mas aqui eu tô pegando uma veia do membro inferior. Vamos pensar que aqui estão os pés e aqui tá o coração. Então o sangue que tá representado em azul, porque é dentro da veia, ele vai vir dos pés em direção ao coração. Então olha só, dentro dessa veia existem válvulas. Aqui tá representada uma válvula, ó. Quando a válvula abre, ela tá abrindo, ó, abriu a válvula, o sangue vai se deslocar daqui pra cá. E aí quando a gente bota o dopler, o color dopler, né, quando a gente bota o colorido, aí vai pintar, ó. Abriu a válvula, pintou em azul. Eu tô pedindo pra paciente ali fazer força. Quando ela faz força no abdômen, ela tenta empurrar o sangue pra baixo. Mas aí a válvula fecha e o sangue não vai descer. Quando ela relaxou, aí o sangue volta e enche em azul voltando pro coração. Fez força, fechou a válvula e esse sangue não volta. Por que isso? Porque as válvulas, elas são pra que o sangue só vá num sentido, em sentido ao coração. Conseguiu entender isso? Então, resumindo isso novamente, artérias levam e veias trazem. E aí, por que que eu botei os membros inferiores? Porque as varizes, principalmente, elas acometem os membros inferiores, né? Mas você imagina, o coração tá aqui em cima, batendo, pra mandar sangue lá pra baixo é muito fácil. Mas pra mandar esse sangue de volta ao coração, já tem toda a ação da gravidade e fica muito mais difícil. E aí você poderia pensar assim, poxa, Deus poderia ter feito diferente, ter colocado o coração lá embaixo e feito invertido. Mas ele deu mais do que isso pra nós. Ele deu a nós um coração acessório, que é a bomba da panturrilha. E quando nós mexemos a bomba da panturrilha, nós ajudamos a esse fluxo venoso voltar mais facilmente pro coração. Quando nós temos varizes, essas veias aqui, elas estão dilatadas e todas tortuosas, elas estão assim. E essas válvulas, elas se afastam uma da outra. E quando eu faço um fortalecimento da musculatura da panturrilha, eu faço com que ela se aproxime um pouco mais e funcione melhor a nossa circulação. E aí, você está fazendo a sua parte? Está fazendo atividade física pra fortalecer a musculatura da panturrilha? Então deixa aí nos comentários qual atividade você está fazendo e com qual frequência, ok? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com outras pessoas ou apenas deixe seu like. Grande abraço! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma